Bora minha galera massa do canal Vamos que vamos, viu papai Hoje nós estamos de festa aqui, viu No bar mais famoso da internet, barbuca de litro Chama que é pressão Hoje não é raik não, hoje é só school, viu galera Schoolzinha dessa daqui é R$50,00, galera R$50,00, viu Ficar empenhada, é aqui Ficar empenhada? Ah, empresário aí, você e Daneda Não, aceita não Chaguinha, vem fazer a conta, Chaguinha Cadê ele, fecha a conta aqui Ô Chaguinha Ah, parou neles aí, ó Empresário aí Hoje é só Empresário, pô Bora Chaguinha, vem aqui, dinheiro O que foi? Está perguntando quanto é a escola A escolinha dessa está de quanto? Está aqui no bar? R$50,00 Achei, é doido, estava usando, né R$50,00, quer dizer R$50,00, não é? R$50,00 R$50,00, por quê? Vamos pagar a despesa? No Pix Que Pix, esse negócio de Pix, meu irmão Se eu inventar esse negócio de Pix aí de novo Cadeira vai rolar aqui, viu Pega de Pix, meu irmão, se não tem dinheiro Diga, está ali para fora Fiat, fiat só quando eu crescer Espera aí, mano Nesse tempo não resolveu Vai lá, vai lá, vamos lá Nesse tempo não é que vai, tá bom O quê? O quê? Como é? Ah, bebe, eu não quero pagar Para mim, não despertivo agora Vai tirar o cavaleiro da chuva Não, não, você vai Pensa que você vai Quem faz? Vai catando logo os relógios aí das mulheres aí Tudo aí, ó Quem tem ouro, quem não tem Não tem ouro não É prata Eu não estou na ignorância, não Aqui, quem está bebendo as mulheres, rapaz É a mulher que está bebendo Cata logo aí, cata logo aí É de ouro Bora, bora Não tem dinheiro, vou Aí, vai lá, tira o relógio do prato Pronto Olha a outra aí, com corrente de ouro aí Isso Tomar, não beberam E não vai cobrar dela por quê? Se a mãe e o pai não tem dinheiro, o filho paga o que tiver também Pronto Sai de baixo, sai de fora, menino Sai fora, mas não sobra Tem aquela mulher ali, aquela vaqueira também ali, ó Cobra dela também Ei, 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 ei Ei, 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 ei Barriga de rio de aluguel Ele não é de doido não Tira isso aí, tirando o cavalo de pinha, velho Toda Olha o elohão aí dela também Olha, bai Bora Pera aí, pera aí Não, não deu de doido não Não beberam? Tem que pagar É a hora Você está doido, é? Está doido Eu que pergunto, você que está doido, minha filha O que é a despesinha ali? Você não tem nada noção do perigo Eu chego de perigo Eu faço um perigo grande Verdade, filho, ó Tu sabe o que é que tem aqui? Sabe? Tu sabe mesmo o que é que tem aqui? Eu com isso, bora Paga a despesa Eu vou pegar meu relógio e meu celular Vai, tu vai pagar? Vai pagar Vai pagar Vai pagar Não enrole não Eu comi o que aí, não Oxi, agora Se você está no bolo ali, não tem conversão Está no bolo Mas está no bolo Ela bebeu não, ela bebeu não Mas se ela está no bolo, tem que tentar junto Oh, oh, o que? Oh, tem uma edição, bora Não deu uma de doida, não Não deu uma de doida, não Vai, vai, ela está com ela Fique fora, mas você não toma as sobras Fique fora, o negócio é com ela, viu? Bora, minha filha Vai roubar, vai roubar no inferno Não, é monte Eu não sei onde é, não Vai, ela não bebeu não, ela não bebeu não Eu bebeu, eu estou a bebeu não, caralho Não grite não Não grite não Grite da coceira na minha mão Não grite não Você é mulher, mas não me empata não, viu? Dei para a riba não Ah, você é doida? Não tem medo não Ei, ei Acerta a boca Ei, acerta a boca Acerta a boca Chega, chega, chega E essa despesa aqui, quem vai pagar aí? Ei, vem aqui Quem vai pagar essa conta aí? Ei, cara E vai pagar É É, tá mostrada hoje Ela tá toda Ela tá toda exibida hoje Olha, quem vai pagar É o que tu vê, é por isso que a mulher tá andando mal É ele que ele está com dinheiro todo meu povo. Ah, ele tirou o dinheiro ontem, uaco. Por isso que ela... Ah, por isso que chama de amor. É, beijo no meu carinho agora. A vida está morto. É, é. Ele tirou ontem mesmo. E foi aí? Na hora que ele encarrega. Já morreu, já morreu. E quem está se chamando aqui? O que foi? Já morreu, tirou o dinheiro ontem lá em Cabrobobo. Por que? Por isso que a mãe está chamando ele de amor. E agora porque roubei rio e tudo, é porque ele está com dinheiro. Bora, bora, quem vai pagar essa conta aí? Iê, por isso que estão na lua de melas. Quem é que vai pagar essa daqui? Essa despesa aí. Quem vai pagar é granchinha. Fica aí. Fica aí. Quem enche, cu de juros é mulão. Viu? Viu? Igual aumento é você. Igual aumento é você, não. Me respeite. Seu marido vem para cá. Tira o dinheiro. Gasta. Ah, está vendo. Seu marido, deixa eu dizer. Gasta o dinheiro lá em Cabrobobo. Não sei o que. Não me interessa. Com as véia. Ele só arruma véia. Ele não arruma outra. Ele só arruma véia. Por que disso? Ele só arruma você. Ele só arruma véia. Ele só arruma véia. Ele só arruma véia. Ele só arruma véia. Ele gosta assim. Pega aqui véia. Ele gosta. Ele gosta. Você está? Está dormindo é? Enta. Vai vai vai. Zinhola aí, zinhola aí. Vai ver aí. Deu conta, conta aí. Deu conta logo. Cinquenta. 50, 100 100 é duas menino, tu está contando errado 100, 200, 300, 400, 500 Bicho aí vai ficar empenhado marido e mulher Eu vou pagar nenhuma Não vai pagar o quê? Você paga de uma maneira, paga de outra Ei, não grita não Não grita não Não bata não Não bata Não me impõe não, velho Não me impõe não Pera aí, pera aí, pera aí Não vou pagar não, só paga Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Você enche o cabinho É com nós que não vou pagar nenhum Não vai? Quem já viu bebê no bar dos outros e não querem pagar Pera aí, amigo É uma moral danada E você também Você está fora Ei, gente Na moral Suba, suba Você está mexendo até no tiragosto? Esse cabelo aí É o quê agora? É o quê agora? Aqui é só que eu quero virar corte, velho Quais cor? Aqui é só virar corte Aqui agora é o quê? Está de quanto para ali no tiragosto hoje? O bolinho? 70 quanto? 70 70 70 90 20 Ô mano, eu vou ficar calado, viu? Pega o seu dinheiro e vai ter que comprar de tudo e guarde lá para sua casa 20 20 20 Quanto está ganhando com a minha cara? 20 É 70 Se quiser não Se quiser Rafa Vai querer ou não? Eu dou os 20 Se quiser Pega o seu dinheiro e vai se morar lá no cima daquilo que é melhor Que piado Que piado Quero que eu não me chague aí dentro, homem Quero que eu não me chague aí dentro, homem Bora, 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 Jair, larga de briga E aí Aí Que caudo Quer fazer o teste, hein? Quer fazer o teste, eh? Quer fazer o teste, eh? Quer fazer o teste mesmo? Ó Quer fazer o teste, eh? Bora, bora, bora Vc vai esvantar os clientes dentro aí Primeira dama chegou aqui A mulher do patrão chegou Olha ali, olha ali Olha ali Armaria, Thiaguinha, tu se jogou Se jogou, você também é sagressividade Eu só fiz racia Desse jeito, faz ririnho com os dedos Ué! Ué! Isso aí não é lixo não Isso aí não é lixo não Você briga, você briga o meu povo aí Ela não foi jogando, você ficou com o tapete Ela faz isso Ela faz isso com os canos lixando a cabeça dela Agora lascou, viu Você precisa pensar o que aí? Só filho, mexe Mexe com ela aqui, tu vê Cadê a camisa, Lucindo? Cadê a camisa, menino? Deixa quieto Uma parte da camisa Tem um, tipo de camisa que é? É, é, é... Sim, pode ter vantos Depois das vantos